Uma falta total, praticamente, de serviço público, né, para a vida dessas famílias. Então, acho que essa resistência é muito motivada por uma solidariedade de classe. E no meu caso, sim, eu digo muito especificamente por uma solidariedade racial. O Brasil, ele é a nossa, toda a nossa construção é marcada pela desigualdade racial. A questão de classes aqui é muito marcada pela desigualdade racial. Então, se eu, como uma mulher negra, que tive uma série de oportunidades que me permitiu voltar para a sala de aula para educar crianças como eu, eu preciso fazer, eu preciso criar uma possibilidade para essas crianças. Preciso criar uma chance de elas também conseguirem sair daquele contexto e escatar disso. Eu acho que essa é, talvez, a nossa grande resistência. Hoje, a educação brasileira, inclusive, lê grandes resistências negras, né, norte-americanas. Bell Hooks é uma grande referência numa perspectiva de educação. A própria Angela Davis, quando vai falar da questão do feminismo antirracista, que é uma perspectiva muito presente no cotidiano da escola, porque somos majoritariamente mulheres e negras. E eu acho que passa por isso a nossa resistência, né, por entender que a gente está fazendo por quem é como nós. E eu acho que a gente está fazendo por quem é como nós.